O Brasil vem trabalhando para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E para isso, tem que cumprir uma série de requisitos. Hoje, a entidade apresentou dois estudos sobre a era digital e as telecomunicações no Brasil. Os avanços nessa área vão contribuir para agilizar o ingresso do Brasil ao grupo. Para ingressar na OCDE, o Brasil já cumpriu 96 dos 252 requisitos exigidos pela organização e outros 46 estão em andamento. Os relatórios apresentados nesta segunda-feira sobre o setor de comunicações são um passo a mais rumo à integração. A ideia é que o governo aproveite os estudos como base para ajustar as políticas nacionais da área e também se alinhar às exigências da organização. A avaliação e as recomendações realizadas pela OCDE em estreita cooperação com o governo brasileiro são muito bem-vindas nesse processo de potencialização de tecnologias digitais em prol do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da prestação eficiente de serviços públicos. De acordo com o levantamento feito pela OCDE, de 2006 a 2018, o acesso à internet no Brasil passou de 27% para 70%. Mesmo assim, um quarto da população adulta ainda não tinha contato com a rede. A cada 100 habitantes, 90 usavam banda larga, mas com velocidade de conexão reduzida e apenas 54% das microempresas brasileiras tinham seus próprios sites. Do levantamento saíram recomendações práticas que vão desde a integração de políticas públicas, ampliação do acesso à internet e melhoria da infraestrutura de rede, além da proteção de dados e ajustes fiscais. O OCDE continuará a trabalhar com, mas também para o Brasil, para uma melhor reconstrução e para projetar, desenvolver e oferecer melhores políticas digitais, de telecomunicações, de radiodifusão para uma vida melhor. O Brasil certamente tem muito a aproveitar com a aproximação e ao tornar-se membro, eventualmente, da OCDE. Mas acreditamos que a OCDE e os seus atuais membros também têm muito a ganhar ao verem um país das dimensões do Brasil, com a capacidade do Brasil e com o nosso impulso liberalizador e espírito inovador, ingressar na organização.